Quando eu te encontrei O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar E de ser do amor que também eu senti que veio alegrar Se você me quiser comigo ficar manda embora minha solidão Se você me quiser eu te dou meu amor e farei você muito feliz Se você me quiser 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 O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar E de ser do amor que também eu senti que veio alegrar Se você me quiser Se você me quiser E contigo ficar manda embora minha solidão Se você me quiser eu te dou meu amor e farei você muito feliz Se você me quiser 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 e comigo ficar Manda embora minha solidão Se você me quiser eu te dou Meu amor me farei você muito feliz Se você me quiser 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 Se você me quiser